Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Guedes sugere reforma do IR enxuta tributando super ricos e cortando imposto de empresas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu nesta segunda-feira que governo e Congresso deem andamento a uma reforma do imposto de renda mais enxuta, focada em tributar super ricos e reduzir cobranças sobre empresas. A hora é agora. Já aprovamos a reforma da Câmara dos Deputados, está travada no Senado. Podemos fazer versão tributando super ricos e reduzindo os impostos sobre as empresas, é o que falta para receber os investimentos de fora, afirmou Guedes, que participou do lançamento do monitor de investimentos do Ministério da Economia. Ele citou no evento o corte da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Era imposto contra a indústria brasileira. Pela primeira vez estamos reduzindo, disse. Guedes não se manifestou, no entanto, quanto à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que suspendeu o corte na alíquota para produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus, na última sexta-feira. Queremos acabar com a tributação sobre a indústria para o Brasil ser potência industrial, com todas as matérias-primas, disse Guedes. Se estivéssemos em outro governo, em outra direção, já estaríamos na miséria, concluiu o ministro, ao encerrar sua participação no evento. Momento da reconfiguração das cadeias produtivas globais durante o evento. O ministro da Economia voltou a repetir que o Brasil tem R$ 860 bilhões de compromissos de investimentos contratados na plataforma de concessões, autorizações e privatizações. A reforma de marcos regulatórios fez com que o Brasil seguisse com as reformas, no momento em que o mundo pede o Porto Seguro para fazer os investimentos, afirmou. O Brasil diz para o mundo. Venham que estamos abertos, disse Guedes. Todo dia temos empresários em Brasília anunciando investimentos conosco, como indústria automobilística, 5G, portos, rodovias, ferrovias. Exemplificou o ministro. Tudo que o Brasil coloca na prateleira recebe investimentos. Não cabe pessimismo. Guedes disse que o modelo de investimento público levou à corrupção na política e à estagnação da economia. O modelo desagou, afundou, poluiu o ambiente de negócios, derrubou a taxa de investimentos no país, criticou o ministro, ao afirmar que o Brasil lentamente está recuperando a capacidade de investimentos. Parte da solução para problemas globais O ministro da Economia afirmou que o Brasil é parte da solução para três problemas futuros globais. Segurança energética, alimentar e mudanças climáticas. Isso é do ponto de vista externo. Estar perto e ser um país confiável. E o Brasil está se colocando nessa posição, afirmou Guedes, que voltou a dizer nesta segunda feira que o Brasil é uma democracia, estável, muito barulhenta, mas que entrega resultados, ponto de acordo com o ministro. Além de tributar poluição e estimular a tecnologia verde, precisamos de pagamento por serviços ambientais. Guedes aproveitou para dizer que o Brasil zerou o déficit público. Entramos à frente da curva na política monetária, e o PIB vai crescer de novo. Momento da reconfiguração das cadeias produtivas globais O ministro da Economia disse que em meio à confusão geopolítica, esse é o momento de reconfiguração das cadeias globais produtivas. De acordo com Guedes, a cadeia de suprimentos agora precisa estar perto, não pode estar longe, dado o recente rompimento das cadeias globais, com as crises mundiais. Ele citou, como exemplo, a energia, na Rússia, e semicondutores que vêm da Ásia. O Brasil está perto e é confiável. E isso é percebido pela Europa e pelos Estados Unidos, afirmou ponto no início de seu discurso. Guedes disse que o crescimento do país depende de investimento, em todas as dimensões, incluindo educação. Educação também é investimento, e deverá ser monitorada dentro das métricas de investimentos, citou o ministro.